Então turma beleza é hoje é o dia de dar manutençãozinha no Ford aí né a terceira viagem e fica aquele dilema é equipar ou dar manutenção correta eu não sei vocês mas eu prefiro dar manutenção é o que vai ser feito hoje aí galera é o seguinte ali na frente tem tem umas barras estabilizadoras ali tem umas borrachas que tem que ser trocada que eu não sei o nome correto agora mas vai ser trocado quatro borrachas seis borrachas são quatro ali que fica mais na parte superior e duas na no eixo ali tá bom rapaziada olha ia falar povão o cara já tá se preparando aí para fazer o serviço né aí se não trocar essas borrachas galera o pneu é com medo desalinhado né aí acaba com pneu acaba com tudo e na parte do truque da tração ele vai ter que ser trocada também a todas as buchas né porque tá tudo desalinhado lá para trás na parte aqui da frente ele cobrou 200 reais nas seis acho que é seis buchas que chama seis coxinhas seis borrachas sei lá ele cobrou 200 reais na dianteira já dá alinhado também já entrega alinhado a dianteira e 300 reais na traseira já entrega alinhado também só que eu chorei aqui chorei é e ele fez por 400 cruzeiro né 400 cruzeiro aí queria 500 200 e 300 não chorei aqui ele fez 400 olha lá vou trabalhando lá e o carro tá sujo viu galera sujo não se amostrando aí peguei só chuva chuva o escapamento da boquinha e só o ouro olá a vara de alinhar lá a hora de alinhar e aí galera essa vara aí é para alinhar o truque aqui ó ele coloca aqui de um pneu para o outro coloca no centro aqui e no centro lá da tração e ver se tá desalinhado né e aí e aí o 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 é o o o o o O filho na casa não morreu, olha. Não, não. Não. Foi bom. Aí, velho. Foi bom. Olha a hora aí, velho. Tem muito errado aqui. O cara tá segurando, velho, velho. O cara tá segurando, velho, 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 vel As buchas ali As borrachas do tirante ali Já foi trocado né galera Pra quem não sabe Essas borrachas aí Essas borrachas do tirante Ela desalinha a tração E o truque ali Aí come pneu né No caso do meu aí Já tá desalinhado já Já tava comendo pneu Ele botou a varinha lá Pra poder ver o alinhamento Aí deu uma diferençazinha E ali na frente Já tão trocando já As barras estabilizadoras As coisas As borrachas Os negócios lá Tá tudo ali no chão Vou mostrar pra vocês agora lá Ai Aí galera Tá sendo trocada aí As coiseiras né Tem que dar manutençãozinha no carro Ali também vai ser colocada As borrachas novas No eixo né Onde vai o eixo ali E é isso aí Vamos que vamos né Onde é o eixo ali Onde é o eixo ali Onde é o eixo ali Eu tô pulindo a altura Do que esado Agora está tudo alinhado, tração e truque Dianteira, tudo alinhado no grau, que ele ferra ali, ele coloca aqui no centro da roda E no centro da roda não, no centro aqui do cubo, né, pra poder ver se está alinhado Aí está no grau agora, então é isso aí, foi um videozinho aí da manutenção do Ford Manutenção em primeiro lugar, né